Bom dia galera, tudo bem? A gente recebeu um chamado hoje desse cachorro que é comunitário, ele fica ali na região do centro. Ele havia invadido um comércio, só que a pessoa não tinha conseguido colocar ele pra fora novamente. A gente dando uma busca lá na região, a gente encontrou ele em frente a Casas Bahias. Provavelmente ele tem uma laceração aqui por briga com outros animais, né? Ele tá sedado agora, a gente tá fazendo o procedimento de limpeza. A gente vai dar uma boa olhada aqui pra ver se tem bicho ainda na região. Vai ser feito os cuidados nele e vamos ver como que vai ficar aí depois. Bom pessoal, então foi realizado o procedimento de retirada das larvas, né? Do cachorro. Acabei tendo que fazer a ocultação aí de parte da orelha dele, tava com bastante necrose, né? Foi feito medicação, antibiótico, anti-inflamatório, medicação pra dor. E vamos torcer aí pra ele se recuperar bem. Valeu galera! Marlos 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 Amos Marlos 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 Mar